A vacinação contra a Covid-19 em Cabo Verde vai depender de outros circuitos externos. O país já tem um consórcio para aquisição de vacinas pelos países menos desenvolvidos e, segundo Jorge Barreto, a mesma não vai ser obrigatória e já estão definidos os grupos prioritários para receberem as vacinas. A vacinação em Cabo Verde depende de outros circuitos externos, é um processo por etapas O país já tem um consórcio para aquisição de vacinas pelos países menos desenvolvidos e, segundo Jorge Barreto, tudo está a avançar. O pedido de vacinas foi submetido no dia 7 de dezembro e já tivemos a informação que foi aprovado. Portanto, a partir daí agora há as outras etapas que sucedem e que irá nos permitir ter acesso a essas vacinas. Ainda não temos uma data concreta. A previsão é que seja no final do primeiro trimestre, mas é uma previsão porque não depende apenas do país, depende de vários intervenientes. Os idosos, diabéticos, hipertensos e profissionais de saúde são grupos prioritários para receberem as vacinas. Nesta primeira fase, adiantou Jorge Barreto. A vacinação da primeira fase será feita e teremos que fazer uma análise de como decorreu. Pode ser que a quantidade de vacina que teremos disponível sirva para vacinar muito mais pessoas.